Quantas vezes que se aceitam mudar Deu pensar o teu modo de agir E ao sentir de que nada adiantou Foi tudo irmão, oh irmão Eu sei que foi por mim E mais uma coisa Eu quero que me seja amado irmão Deus que ama assim como tu és Mesmo quando muito dizem Que não há mais solução Meu Senhor estende a sua mão Boa vez Outra vez Mas evidente um pouco mais Quem sabe hoje é que eu e Jesus A luz é o teu fim E hoje é a perfeita Mais uma coisa Eu quero te dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muito dizem Eu sei que não há mais solução Meu Senhor Meu Senhor E sinto a sua mão Mais uma vez Mais uma vez Mais outra vez Mas tem que ver Mas tem que ver-te um pouco mais Quem sabe hoje é que eu e Jesus Quem sabe hoje é que eu e o céu E o céu vai abrir aquelas portas Que está fechadas O misericórdia dele Ele vai abrir as portas E aí E aí Amém.